Olha aqui, paramos aqui perto de uma rodovia e aqui tem uma casa, perito se quiser, mas aqui no meio tem uma casa e não é muito pequena não, é antiga, vou dar uma volta para vocês terem uma ideia, para não dizer, olha, ele está mentindo que não tem casa, olha aí, olha aí, olha o tamanho da casa. Olha o banheiro, não vinha, então não faz muito tempo que tinha gente morando aqui. Olá pessoal, Caçadores do Sul e Ação outra vez, olha aqui, paramos aqui perto de uma rodovia, lá no fundo tem uma casa, olha. Aqui também tem uma casa, só que não tem ninguém em casa, por exemplo, e aqui uma casa, perito se quiser, mas aqui no meio tem uma casa e não é muito pequena não, é antiga, vou dar uma volta para vocês terem uma ideia, para não dizer, olha, ele está mentindo que não tem casa aí, olha aí, olha aí, olha o tamanho da casa. Isso aqui, eu já passei aqui e não vi essa casa. Ô Claudio, o Claudio fugiu. Olha lá no fundo tem asfalto. Ô Claudio, olha lá, quando é que foi, parece homem, acho que ele entrou por aqui. Ô Claudio, olha ele já entrou. Aqui é a frente da casa, né? A frente é o cu. A frente é, não, a frente era aqui, porque ó, a porta dupla. Mas nem tem porta dupla. Pois é, mas olha essa porta aqui, gente. Olha só, é muito antiga, tem madeira faltando aí no chão. Ali, ó. Tô cheio de picão aí. Aí, aqui uma vez, eu fiz um ninho em cima, mas é, eu abri assim, muito antiga essa casa. Essa casa é muito antiga, né Claudio? Muito antiga. Muito antiga. Calcule até aqui, tem molejo. Tem molejo? Tem molejo. Aí, o que tem lá em cima? Isso deve ter um, deve ter um, olha ali, tem um buraco. Pra baixo. Não fica junto perto de mim, hein? Porque nós dois pesados aí, olha, os caras pros fotão. Sim, tem escala. E aqui tem um buraco, só nós não podemos pesar nós dois no mesmo lugar, porque daí a gente cai lá embaixo. Deve ser uma geladeira também. É, aqui talvez pra antigamente guardar as coisas. Uma geladeira, tipo. Deixa eu ver aqui. Já pensou botar a cara aqui embaixo e aí aparecer um rosto ali no canto? Rapaz, eu até acho que o Claudio ia correr. Olha só, toda a cor de rosa por dentro. Todo estilo em chai mel. O que tu tá vindo de ré aí, não tem nada lá em cima? Não. Mas querem nos filmar, pode filmar. Olha, eu vou, eu vou, vou fazer um, só dar uma olhada. Porque só tem tábuas por baixo, cor, se não tem nada. Ah, não tem mais as tábuas já. Ah, olha ali o tamanho do ninho do cupim, ó. Caraca. Mas tu não viu aqui por baixo ou não é que? Bom, tu vê isso aqui no sótão, vocês entendem o que que ele faz com a casa, olha só. Vocês tão vendo ali o monte aí? Isso é um ninho de cupim. E só não consegue pegar esses barotes grandes aqui, né? Porque isso aqui não, eles não tem como pegar. Mas esse não é o cupim que entra nas tábuas. Não é o mesmo, será? Esse ali já é outro. Também é o cupim que estraga, mas não... Não fica nas tábuas. Mas ele também estraga a casa, né? Estraga. Cara, tem madeira boa aqui ainda, essas travessas aqui, né? Não, tudo madeira boa. Aí vocês entendem o que que fazem os cupins, ainda são, ainda são os tipos diferentes um do outro, né? Sim. Não é nem o mesmo tipo de cupim. Porque aqueles outros que tem as tábuas que faz os furinhos, ele não faz esses... Ele não faz ninho, ele fica na tábua. Ele fica lá dentro. Fica lá dentro. Esse aqui não, ele vai lá, pega o que ele precisa na tábua e depois faz o ninho dele e faz com terra, né? Esse aqui é tipo daquilo que faz os ninho na terra. É. Só que é um bichinho um pouquinho diferente. Olha aí, ó. Aqui no lado também tem. E essa... Ele mistura a saliva com a madeira ou a terra, sei lá o que que é, tudo. Um pó e faz um troço mais resistente do que a madeira, né? Deixa eu só filmar aqui e depois eu quero dar uma espiada nesse porão aí de novo. Olha só, essa casa era menor, ó. Ela era até aqui, porque tem uma janela, ó. E depois eles aumentaram pra lá. Aí, pra pendurar a roupa. E quem morou aí? Quem morou? Mais uma casa. Mais uma casa não, mais um quarto. Se eu tô pensando numa coisa aí. Olha aqui. As portas. Tá bom, grossa. Essa aqui é bem rústica. Aqui é a frente. Então, hoje, vamos dizer, eu acredito que hoje a frente seja pra cá, porque aqui tem uma estradinha, ó. Né? Mas eu acho que antigamente aqui era a parte dos fundos. Acho que aqui era a parte dos fundos e a frente era pra lá, onde tem um asfalto lá no fundo. Aqui tem um banheiro também. Aqui tem um banheiro também. Então, não faz muito tempo que tinha gente morando aqui, mas eu acho que abandonaram o barco. Pelo jeito, esse lugar é meio barulhento de noite. Talvez de dia também já, porque o sol foi muito longe, dá pra escutar bem a guarda de tia, né? Aqui, mais uma porta grande, vai pro mesmo lugar. E aqui eu acho que nem dá pra caminhar, né? Não, eu passei por cima. Tu passou aqui? Uhum. Esse chão é mais firme, né? Aqui tem mais um quarto. Ou, cara, essa casa é grande, né? Porque ela tem a sala, cozinha pra cá, dois quartos lá e aqui pro momento eram três quartos. Isso aqui era uma fechada aqui, tinha um quarto pra lá, um quarto aqui, um quarto aqui. Esse quarto tinha acesso lá de fora, ó. Essa aqui deve ter uns oito por dez, onze. Oitenta, oitenta, cem metros quadrados. Olha só, esse aqui tá podre, ó. Esse ali sim. Vou cuidar. Aqui, eu achei esse a sua área aqui mais firme que lá, que eu falei que tinha amolejo. Aqui é o porão, ó. Antigamente jogava as coisas, porque lá tem uma portinha, ó. Ali tem uma portinha, ó, uma grade, que antigamente era uma porta pro porão. É, provavelmente essa parte aqui foi emendada, porque lá, passa pra cá, olha lá o alicerce. É, aqui vai até o chão, né? Então, aqui, antes a casa era daqui pra lá. Ela era menorzinha. E essa parte aqui eles aumentaram, só que ela é ainda enchaimel, então quer dizer que faz o mínimo uns oitenta anos que eles fizeram isso aí. Porque o enchaimel de lá pra cá, ele já deixou de ser feito, né? Não foi muito, não faz tanto tempo assim que... Que eles não fazem mais, vamos dizer, né? Faz uns oitenta anos, isso é o ano de 2023. Seria quarenta e... É, década de cinquenta em diante já fazia casa de outra maneira, já. Quarenta, já. Não fazia mais enchaimel. Então, ela é antes de mil novecentos e cinquenta, mil novecentos e quarenta, ainda foi aumentado, ó. Mostrar ao redor. Olha só. Toda ela no meio do mato. Ali por trás tu não consegue passar. Porra? Tem entulha ali. Ah, tem entulha, não dá pra passar. Nós vamos só por aqui, ó. Vou tirar uma foto logo da ponta aqui. Porque fica até ruim pra tirar uma foto, ó. Porque, na verdade... Ela tá aqui no meio do mato, ó. Ó. Bem no meio do mato, né, Klaus? Bem no meio. Olha lá no fundo, onde estão os carros passando. Ali é um asfalto, ó. Sabe que aqui não chega enchente, alguma coisa assim? Em 2000 tava tudo embaixo da água, aqui. Ano 2000 tudo embaixo da água. É. Aí quem... Se a casa é muito baixa, entra água, aí o pessoal desiste. O pessoal vai embora. Aqui no Rio do Sul, olha, é difícil tu ver um lugar onde a pessoa insiste muito em enchente. Chegou a enchente, você vai embora. Por isso que aqui, assim, o pessoal dá pouco problema, assim, quando tem enchente. Nesses interiores, assim, porque o pessoal já... Já se resolve, ó. Já vou pra outro lado, porque não tem condições, né? Acho que é isso, né? Um vídeo mais curtinho, mas achamos uma casa bem abandonada. Pessoal, quem não for inscrito, se inscreva. Deixa o like, né? Pra nós aí, né, Cláudio? Deixa o like pra alemão, pros caçadores do sul. E hoje voltei a ajudar a filmar. É, hoje o Cláudio tá presente. É que o Cláudio sabe por que ele tá pouco? Ele gosta de vir junto. Mas é que ele trabalha em festas no interior. Ele é o contratado pra fazer churrasco. Eu já comi churrasco que ele fez. É muito bom. Mas eu não posso, assim, tirar a minha opinião num só. Eu vou ter que comer mais churrasco que ele faz. Pra eu dizer assim, ó, se é 100% ou não. Vamos ver ele. Daqui a pouco a gente come mais churrasco que ele fizer. De repente mora um animal. É, de repente mora um bichinho por aí. Vai fazer um churrasquinho. E daí, pra gente tirar uma conclusão. Então, por isso, daí o Cláudio, muitas vezes, nas festas do interior, no domingo, ele trabalha. E daí vai só a Rosane e a Eliana. Hoje a Eliana tá na casa da mãe dela. Então, hoje tá o Cláudio e a Rosane. Que são nossos conhecidos aí. Já conhecem bem a região aqui onde a gente tá. E já sabem por onde ir. E a gente já encurta os caminhos. Obrigado, então. Valeu, Cláudio. Obrigado. Pessoal. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas ETC FILMES